Música Alô, boa tarde, boa tarde Rio Grande do Norte, boa tarde para você que acompanha a TV União Estamos começando a partir de agora o programa Conexão RN para você em todo o estado do Rio Grande do Norte Abraçar você que acompanha a gente para a TV Acabo de Corra Jogos, alô você de Açul Um abraço aí a Cabo Telecom Natal, aos amigos pela TCM, Mossoró, um abraço, boa tarde Nosso programa de hoje traço para você a nossa cobertura de um evento que tem a ver com a educação Lá na cidade de Jucurutu, que é uma cidade que fica mais ou menos 50 quilômetros de distância aqui de Caicó É a nossa reportagem, foi conferir de perto uma ação importante da Câmara Municipal daquela cidade Que tem a ver com a questão educacional, são jovens que se destacaram no IFRN, da UFRN, em outros cursos E aí receberam homenagem especial da Câmara Municipal de Jucurutu através da amiga e presidente Paula Torres Confira agora na tela do Conexão Foi realizado no Babilônia Casa Show em Jucurutu em 11 de agosto A solenidade Câmara Cidadã, realizada pela Câmara de Vereadores da cidade de Jucurutu Que homenageou os estudantes do município que ingressaram em 2017 Em instituições públicas do ensino como o IFRN, o FESA, o FRN e o ERN E ainda aqueles que foram aprovados nas Olimpíadas de Português na cidade de Caicó O Câmara Cidadã é um projeto da vereadora Paula Torres, o PDT presidente da Câmara de Jucurutu Que presidiu a solenidade naquela cidade Ao todo, 36 alunos receberam a comenda aluno exemplar Boa noite a todos e a todas Havendo o número legal, declaro aberto a sessão solene de entrega da comenda aluno exemplar Aos estudantes jucurutuenses Convidamos todos para ficar de pé Para ouvirmos e cantarmos o hino nacional brasileiro Ouviram do Ipiranga as margens placidas E o povo herói cobrado, o rei do bando E o sol da liberdade em raios fúgitos Brilhou do céu da pátria nesse instante Se o pior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria, atada e dola, atada a salveção Brasil, só o início da pátria Brasil, só o intenso, o raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, visóio e límpido A imagem do truseiro resplandece Gigante pela própria natureza Espele, esporte, empate com o colosso E o teu futuro espelho é só grande Terra adorada Entre outras mil, baixo Brasil Ó pátria amada Os filhos seres que só é mãe de fio Queridos alunos O poder legislativo de cultura Tem a honra e a alegria De neste momento prestigiar todos os estudantes Do nosso município E dizer a vocês Que esta, como alguns dos colegas já haviam dito É um caminho difícil e árduo Mas é um caminho que trilha em favor de vocês Então eu gostaria de, de coração, parabenizar todos por essa conquista E Isamara falava aqui de uma lei Que dava direito ao transporte dos estudantes Eu gostaria também de lembrar Uma lei que foi de minha autoria aprovada na Câmara A criação do cursinho preparatório para o vestibular Gostaria de falar sobre essa lei Que é uma lei importante também Que a Câmara aprovou Para que vocês tivessem a oportunidade de se prepararem Uma noite em que a Câmara reconhece O êxito dos estudantes de Jigurutu Como dizia Isamara Que é No IFRM A maioria dos alunos são de Jigurutu Então parabéns vocês que fazem o IFRM Ontem conversando com o deputado Nelta Queiroz Eu pedi a ele para que a gente fosse em Brasília Para que a gente lá batalhasse um IFRM para o nosso município Vou marcar uma audiência com o ministro da educação Juntamente com o deputado Nelta Queiroz E nós vereadores Vamos a Brasília Pletear este IFRM para a Jigurutu Em virtude Do nosso município Tem mais de 20 estudantes no IFRM E as faculdades particulares Também são pioneiras Gostaria de convidar estudantes de direito Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte Isamara Benzina A dar um depoimento sobre o poder da educação Boa noite a todos É um prazer poder participar dessa solenidade Em homenagem Aos alunos e ex-alunos da nossa cidade Pelos seus méritos E pelas suas conquistas realizadas Quero agradecer em nome da vereadora Paula Aos nossos vereadores Pela iniciativa De homenagear Os nossos alunos E também De fazer um evento como este Estimulam a educação Sabemos Que o caminho Ele é difícil Nossa educação Aqui em Jigurutu Ainda precisa de algumas melhorias Porém Eu e muitos aqui presentes Somos provas de que Alunos Adivindos de família humildes E de escolas públicas São capazes de obter Vagas Em instituições de renome Como o IFRM Bem como Universidades federais Como a UFRN Ao FCG Ao FPB Ao R Ao FESA E tantos outros Com a palavra A presidente da câmara Paula Torres Gostaria de passar agora A palavra Ao nosso Parceiro Na escola Neumann Queiroz Nosso querido professor Erifã Boa noite a todos e a todas Seletíssimo senhor deputado Nelter Senhores e senhoras Vereadoras Quero saudar todos os estudantes Aqui presentes E dizer da nossa gratidão Por esta parceria E que a câmara municipal De Jucurutu Está prestando no dia de hoje Aos nossos estudantes São dessas ações Que nós precisamos Para que possamos mostrar A valorização Do estudante Jucurutuense A grande maioria aqui Adivente Escolas públicas Escolas públicas Todas elas Não muito diferentes Tem problemas Mas também tem soluções Tem pessoas boas Transformando Através da educação E aqui em Jucurutu Com o pendiz A aluna Isamara Que foi nossa Primeira aluna E eu tenho a honra De na época Que ela Ingressou Eu estava como gestor Na escola municipal Wagner Lox Fui eu que De alguma forma Os incentivos A ela A ação E vieram outros E vieram mais outros E Nós temos colocado Ajudado A esses alunos A ingressarem Nas escolas técnicas federais Aqui do Rio Grande do Norte Como também Nas universidades Boa noite a todos E a todos Cumprimentar a Paula Presidente da Câmara Em nome dela Cumprimentar Todos os vereadores Cumprimentar os estudantes Hoje Para o seu dia E também Meu advogado E dizer Aos estudantes Que realmente Como a Elifrante Falou aqui Há pouco tempo Realmente A gente nunca Para de estudar E eu acho Que a Elifrante Foi muito feliz Quando realmente O professor Diretor da escola Quando parabenizou A Câmara Vereadores Por esse Estímulo Que estarão os estudantes De Jucurutu Eu escutei a moça Falando aqui Que Jucurutu Está crescendo A cada dia Na questão Dos alunos Na aprovação Do Instituto Técnico Federal E assim por diante Acho que É da maior importância O estudo O estudo É Como diz o ditado Popular Estudar Meu caro Juvir Vereador É o trabalho Mais árduo Que existe No ser humano Talvez seja Mais difícil Estudar Do que trabalhar Com Trabalhador braçal Com Petreiro Diz meu pai Que é advogado Ele sempre dizia Estudar Não é fácil É muito difícil Mas é a saída Para todos nós Quem estudar Quem se dedicar A estudar Com força mesmo A tendência É passar Gamas de necessidades Boa noite a todas A todas Boa noite estudantes Autor de dados Presente Colegas Que se encontram Também na solenidade Eu não poderia Deixar E passar Essa hora E não me dirigir Aos estudantes Estudantes Estes que vejo Que acompanhei Muitos deles Durante Eu fui secretária Quando eles tinham Serviência do PET Do Pro Jovem E hoje ao passar Viam as pessoas E a menina Que veio aí Saudar O Carlos Ela foi Muito importante Na administração Enquanto eu fui Secretária Ela foi uma Menina que Fez também A gente conquistar O seu Unicef Foi também A criança Ou a jovem Foi a jovem Adolescente Na época Que representou O Conselho Dos Direitos Da Criança A nível do Estado E até A nível do Brasil Ela teve Por diversos Terço Três vezes Foi com o Conselho Estadual Para Brasília Representando Não só o Estado Mas representando Também a cidade A nossa cidade Do município de Jucurutu Convidos da Criança E Adolescente 2012 2013 Convidamos Sanderson Luiz Câmara Pereira IFRN Para o curso De Eletrotécnica Atualmente Cursando Engenharia Elétrica Na instituição Universidade Convidamos Leonardo Jonas Lopes Cristian Almeida Sua mãe Sobrinho Convidamos Ana Clarice Florentio Medeiros Convidamos Micael Alves De Medeiros Convidamos Carina Cardoso Batalha Convidamos Bianca Araújo Fernandes Velas Convidamos Rafael Arcanjo De Brito Araújo Convidamos Daniele Silva Dos Santos Convidamos Convidamos João Vinicius Santos Bezerra Convidamos Maria Eduarda Maria Eduarda Alves 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 De Medeiros Convidamos Maria Fernanda Maria Fernanda Rodrigues Silva Convidamos 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 Ana Rafaela Ana Rafaela Ana Rafaela da Silva Convidamos 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 Alec Convidamos Convidamos os estudantes da Escola Estadual Neumann Quiróis, ganhadores da Olimpíada da Língua Portuguesa, Diego Dejaim Rodrigues da Silva e Maylin Joana da Silva Alves. O deputado Delta Quiróis participou desse evento importante, Nelton, em Jucurutu, que homenageou os estudantes do EFRN, também em Jucurutu com a Câmara Cidadã. O que é para o senhor isso? É muito importante, os vereadores, a diretora da mesa da Câmara de Jucurutu, os vereadores, fazendo um bonito evento agora dia 11 de agosto, dia do estudante, homenageando os estudantes do Instituto Técnico Federal, do município de Jucurutu, que são os vitoriosos, os professores, o diretor das escolas, e a população e os seus pais de família. Acho que quem ganhou com isso foi uma grande homenagem justa, também com a palestra de Neto Caraúbra sobre a questão das drogas, como também a apresentação da banda feita pela juventude aqui de Jucurutu. Eu acho que a Câmara de Vereadores está no caminho certo na pessoa da Presidente Paula Torres. Paula Torres é Presidente da Câmara Municipal aqui da cidade de Jucurutu. Paulo, o que é para a senhora como Presidente da Câmara, esse projeto Câmara Cidadã, que homenageou tantos jovens aqui em Jucurutu nesta noite? É com muita honra, Cardoso, que a Câmara Municipal de Jucurutu nesta noite homenageia os estudantes de sucesso da nossa cidade. O projeto é um projeto que vai incentivar e valorizar cada estudante jucurutuense. E aí, não só estudantes do IFRN, mas também aqueles que foram homenageados nas Olimpíadas de Português, né? É, todos os estudantes que foram aprovados o ano passado no IFRN, as universidades públicas e os alunos que também ganharam um prêmio nas Olimpíadas, realizada em Caicó. Esse evento, Paula, serve de incentivo para que eles continuem firmes no propósito? É, com certeza, Cardoso. Esse projeto é um projeto com o intuito de incentivar para que os jovens de Jucurutu cheguem ao caminho certo. Manuel Moreira da Silva Neto, Neto Caraúbas, como é conhecido no esporte nacional. Neto, o que é para você participar de um evento desse que tem a ver com a juventude? Você que contou um pouco da sua história também, claro, que passou por isso e conseguiu, graças a muita luta, né? Pois é, eu sempre tive o sonho em mente que se eu me tornasse alguém, alguma referência ou eu pudesse colaborar na sociedade. Então a ideia de estar em um evento tão grandioso como esse, podendo somar nessa classe estudantil, as pessoas também, a ideia de contribuir, de estar somando, de estar evoluindo, tem sido muito legal. Tem sido muito legal e estou prazeroso em ser convidado, estar aqui mais uma vez em Jucurutu, a cidade que eu tenho um carinho enorme e estar deixando aqui a minha mensagem de incentivo, de colaboração na sociedade. Essa ação da Câmara Municipal serve de incentivo para que esses jovens continuem firmes? Com certeza, com certeza. São momentos como esse que contribuem sim de uma parcela enorme na sociedade, pessoas que pensam no próximo. A ideia está sempre somando e eu acredito que são eventos como esse que passam a ter uma dimensão maior e benéfica, principalmente na sociedade. O Sanderson Luiz é estudante e destacou como um dos primeiros colocados no IFRN aqui em Jucurutu. E claro, hoje é o seu testemunho. O que é pra você esse evento da Câmara Cidadã, Sanderson, nesta noite aqui em Jucurutu? Boa noite, primeiro lugar. Eu acho que essa Câmara Cidadã, ela vem a brilhantar ainda mais a importância não só dos estudantes, certo? Mas também de todos os colaboradores que vêm fazer parte de toda a nossa vida acadêmica, certo? Então, assim, não são méritos apenas meus, certo? Mas também méritos dos meus pais que sempre me incentivaram, dos meus amigos que sempre me acompanharam, que sempre estiveram comigo, que sempre vieram me dar aquela mão amiga e dizer que vamos conseguir juntos, certo? Então, assim, a Câmara Cidadã, ela vem se unir a também esse leque de entidades, de pessoas que ajudam a fazer a nossa vida acadêmica e nós temos o dever de dar a nossa contribuição como humanos, como cidadãos da cidade, certo? Mais uma jovem com a gente, Isamara Alves de Bezerra de Jucurutu, foi uma das primeiras colocadas no IFRN. Está seguindo agora a linha do direito na Universidade do Rio Grande do Norte. O que é para vocês amarem esse evento Câmara Cidadã, promovido, claro, pela Câmara Municipal de Jucurutu? É um símbolo de comprometimento da nossa Assembleia Legislativa para com a educação e para com o futuro de nossa cidade. É um reconhecimento dos alunos da nossa cidade que vêm se empenhando ao máximo para conquistar uma vaga no Instituto Federal como o IFRN, bem como em universidades públicas. Jucurutu, que como eu falei na minha fala inicial, é uma das cidades da região do Seridó que possui um dos maiores índices de aprovação no IFRN de Caicó. Jucurutu, que como eu falei na minha fala inicial, é uma das cidades da região do Rio Grande do Norte. Jucurutu, que como eu falei na minha fala inicial, é uma das cidades da região do Rio Grande do Norte. Jucurutu, que como eu falei na minha fala inicial, é uma das cidades da região do Rio Grande do Norte. Jucurutu, que como eu falei na minha fala inicial, é uma das cidades da região do Rio Grande do Norte. A participação também de um jogador de futebol, que esteve participando também aqui do Rio Grande do Norte, é da seleção de futsal, aí do Rio Grande do Norte, o Neto Caraúbas, que foi participar também desse evento. Parabéns pela belíssima palestra que ele deu lá, de motivação, motivacional. A gente parabeniza também a todos os envolvidos nesse programa, nesse evento realizado lá em Jucurutu. E assim chegamos ao final do programa Conexão Rio Grande para hoje. Um abraço, próximo sábado estaremos de volta, em breve voltaremos aí com um momento de saúde também, com médicos, com profissionais aqui do programa Conexão Rio Grande. Um abraço a todos, bom final de semana, até o próximo sábado. Um abraço, próximo sábado.